Oi gente, hoje eu tô aqui pra fazer a parte 2 desse vídeo, então se vocês querem ver... Tá dormindo, vagabundo? Ah, que foi isso? Tá louco? Acorda Henrique, acorda! Ah, eu só tava tirando uma soneca... Você não veio procurar um emprego não? E tudo bem com vocês? Bom, espero que sim! Hoje eu estou aqui para fazer mais um vídeo no canal, e o vídeo de hoje é... Apegue você! Hahahaha Oi meninas! Oi meninos! Hoje eu estou aqui com o Brandinha Sansa para gravar o desafio... Uma palavra ou uma música! Pra quem não conhece o canal dela, ela tem um canal, pra quem não conhece o canal dela eu vou deixar aqui na tela. Oi no! Biu! 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 O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri